Quando eu pego a viola Esqueço da vida, mas não chora, não chora É hora da partida, tá com o samba do sangue E não posso ficar, meu amor não sem sangue E amanhã eu vou voltar Te trarei uma cor na canção Hoje o sol é a minha oração Quando o sol ganhar Eu não trago a chica Pois o samba me pega e me traz Os meus braços tão cheios de amor e de paz Quando eu pego a viola Esqueço da vida, mas não chora, não chora É hora da partida, tá com o samba do sangue E não posso ficar, meu amor não sem sangue E amanhã eu vou voltar Te trarei uma cor na canção O coração é a minha oração Quando o sol ganhar Eu não trago a chica Pois o samba me pega e me traz Os meus braços tão cheios de amor e de paz Quando eu pego a viola Esqueço da vida, mas não chora, não chora É hora da partida, tá com o samba do sangue E não posso ficar, meu amor não sem sangue E amanhã eu vou voltar